Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, mais uma live aqui, mais um dia de quarentena. Todo mundo fazendo o possível para ficar em casa. Quem sair tem que usar máscara para se proteger, porque esse vírus realmente é destruidor. Destruidor dos pulmões, destruidor dos organismos. E a gente tem visto muita gente sofrer. Então, o nosso cuidado aqui, sempre que a gente começa aqui uma live, é falar dessa preocupação que todos têm que ter de lavar as mãos, de se proteger quando saírem para a rua e de ficar o máximo possível em casa. E a gente queria aqui bater mais esse papo hoje. Eu estou aqui com um companheirão aqui, que é o Josa Queiroz, vereador de Diadema, vereador do PT, e um companheiro que está, acho que no terceiro mandato, né, Josa? Segundo. Segundo mandato? Tem que estar o terceiro, né? Vai para o terceiro. Vai, se Deus quiser. E o povo votar, né? Então, a gente está nessa luta. E a gente queria hoje falar um pouco aqui, o Josa vai falar da luta em Diadema, de como é que está o povo lá. Mas antes eu queria informar aqui vocês, nós estamos tentando votar hoje lá na Câmara dos Deputados, um projeto que vai garantir recursos para os estados e municípios. Josa, Minas Gerais anunciou ontem, o estado de Minas Gerais, que a arrecadação caiu 50%. 50%. Os municípios, a maioria, já não vai conseguir pagar a folha de pagamento. Então, a gente quer aprovar, de qualquer jeito, uma ajuda para os estados e municípios. Complementar o recurso que eles não têm, que deixaram de arrecadar. E eu quero dizer para vocês um dado aqui. Olha, eu vou falar aqui o que o governo tem no caixa. Sabia? O governo tem no caixa, só o Banco Central tem 493 bilhões de reais, bilhões de reais, em lucros com operações cambiais, certo? O Banco Central e o Tesouro tem 450 bilhões, que é para pagamento da dívida, certo? Então, se você somar os dois, dá 943 bilhões de reais. Nós estamos prevendo no projeto que nós aprovamos para a Câmara, que o governo federal, ao longo de três meses, transfira para estados e municípios, 80 bilhões de reais, certo? Então, o governo tem dinheiro, não é nem 10% do que o governo tem de recurso. Portanto, dizer que não tem dinheiro é picaretagem do seu Paulo Guedes, certo? Que quer fazer ajuste fiscal num momento tão grave como a gente está tendo agora, né? Então, eu queria aqui já cumprimentar vários companheiros que já entraram aqui na live, a Mari Alves, o João Batista, a Bia, o Matheus, o Derivaldo, Malakias, a Virgínia Geraldo, que é a nossa companheira, foi minha secretária lá na Assembleia Legislativa, minha amigona. Virgínia, Virgínia. Conhece a Virgínia? Conheço, conheço, conheço. O Jusenias, o Zé Maria Guedes, Elaine, o Valdeir Dedé. Valdeir Dedé é um compositor, músico, maravilhoso, viu? Grande músico. A Edna Martins, certo? O Lucas Santos. O Lucas Santos é um cara do Bolsonaro que sempre entra aqui para ficar falando bem do Bolsonaro. Eu agradeço ele, porque quando ele fala bem da gente, fala bem do Bolsonaro e mal da gente, a turma que é dele lá, assiste, começa a assistir nossas lives. Então, eu gosto que entrem esses caras do Bolsonaro. É bom deixar eles aí, porque eles participam também, né? Fala, José. É bom, é sempre bom. O difícil é encontrar argumento, né? Para defender um governo tão desastroso e que vem numa sucessão de erros impressionante. Mas, enfim, isso não é tarefa nossa, né? Isso é tarefa deles, né? Mas, Zaratini, você estava falando desse projeto. A gente vem acompanhando, evidentemente, que Diadema faz parte desses municípios que já começam a ter dificuldades, né? De ordem financeira, porque a arrecadação vai cair e nem todos os prefeitos têm uma visão social. Infelizmente, a visão econômica que hoje o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes têm é compartilhada por muitos prefeitos. É compartilhada por muitas cidades, né? A gente tem visto muitas cidades se omitindo, né? Deixando de querer assumir responsabilidade de fazer investimento no enfrentamento dessa pandemia. Nesse momento preocupado, única e exclusivamente, com a questão econômica. É óbvio que nós temos uma centena de municípios que estão passando por dificuldades seríssimas e que esse projeto é importantíssimo. Essa ajuda vai vir num momento muito bom. Agora, a gente também precisa apertar aqueles prefeitão que estão se escondendo, né? Aqueles prefeitão que encontraram no último ano de mandato uma ótima oportunidade de tentar ajustar suas contas, né? Que vieram fazendo besteira durante três anos. Que vieram deixando de investir durante três anos, precarizando serviços. E agora surgiu uma oportunidade muito boa. Mas a iniciativa de vocês, da nossa bancada do PT, a gente tem acompanhado, Zaratini, tem sido muito boa. O enfrentamento e as propostas que têm sido apresentadas. Recentemente, essa questão do plano emergencial, a gente tem visto ser pouco divulgado, mas foi uma medida que partiu da nossa bancada e dos nossos deputados. A ideia do Bolsonaro vai dar 200 reais, né? Exatamente. Ele queria dar 200 reais, né? O Paulo Guedes e o Bolsonaro. Aí nós fomos pra cima, batemos, batemos, pra elevar pra 500. Aí ele falou, ó, tá bom, então vamos dar 600. Então, ficou em 600 reais. Mas isso por quê? Porque nós insistimos nisso. E agora nós estamos insistindo nessa questão dos estados e municípios. Por quê? Porque os estados e municípios é que estão na linha de frente. Eles é que têm que fazer atendimento social. Eles é que têm que fazer atendimento de saúde. Eu conheço aí de Adema, aí tem o famoso Quarteirão da Saúde, que é um ambulatório gigante aí, construído no governo do Felipe, né? O Felipe foi prefeito de Diadema. Tem muita gente de outros estados aqui acompanhando. Inclusive aqui a Bia, maninho de Diadema, parabeniza. Olha aí a Bia. Tá ótimo. Então, a gente tá tendo esse esforço de melhorar os recursos pros estados e municípios. E outra discussão que nós temos lá em relação aos assalariados, aqueles que estão registrados em carteira, que não receberam os R$ 600. Tem muita gente aí que teve o salário reduzido, salário suspenso, e a gente tá lutando pra aprovar uma medida provisória que garanta o salário integral pra quem não tá podendo trabalhar ou pra quem teve o salário reduzido, né? Então, é uma batalha grande que a gente tá fazendo, e tão trabalhando pra tentar votar na quinta-feira essa medida provisória aí pra garantir o salário pros trabalhadores que tem, que tão na CLT. É uma batalha. esse é o momento das compensações, né, Zaratini? A gente tem visto aí o esforço que o governo Bolsonaro tem feito pra tentar estabelecer que a vida volte à normalidade, que as coisas voltem a funcionar, evidentemente preocupado única e exclusivamente com o fato de tirar dele, governo, né, a responsabilidade nesse momento que nós estamos vivendo. Foi o que você falou, os números aqui são astronômicos, 493 bilhões só no Banco Central, o Tesouro com mais 450 bilhões destinados exclusivamente pra pagamento da dívida. Então, o governo não tem, infelizmente, nenhuma preocupação e quer que as coisas voltem à normalidade pra não assumir responsabilidade de injetar recurso. Esse é o momento da contrapartida, esse é o momento que nós esperamos que o governo, de fato, ele assuma a sua responsabilidade. Agora, não podemos esperar muito de um governo descompromissado com os excluídos, um governo que até esses dias falava em acabar com o Bolsa Família. não podemos esperar nada de um governo que não fez absolutamente nada ao longo desses últimos anos pra poder fazer com que a economia voltasse a crescer, com que empregos voltassem a ser gerados no nosso país. Ou seja, um governo que não mostrou nenhum projeto voltado pra fazer o enfrentamento da inclusão. Pelo contrário, a gente tem visto direitos sendo retirados, direitos atrás de direitos. A pauta do ano passado pra cá é uma pauta extremamente negativa pros trabalhadores. E agora, diante do que nós estamos vivendo, o governo tem que injetar recursos, sim. Tem que colocar dinheiro, tem que dar esse aporte, seja pra quem perdeu recursos, pra quem tá aí na informalidade. E principalmente, Zaratini, eu acho que essa é uma preocupação. Eu tenho acompanhado o seu mandato, suas cobranças em relação a isso, aqueles companheiros e companheiras que permanecem ainda, mesmo diante desse plano emergencial, invisíveis, aquelas pessoas que não têm acesso à tecnologia, que têm restrições, ou seja, os excluídos dos excluídos, né? Nós temos uma parcela grande que ainda não conseguiram ter acesso aos 600 reais, a primeira parcela, não vão ter acesso à segunda. Então essa é a grande preocupação e queria parabenizar você, a nossa bancada, pelo enfrentamento que vocês têm feito e já aproveitar aqui pra mandar um abraço do Filipe. Filipão tá mandando um abraço pra você, nosso ex-prefeito Filipe, tá firme aqui na organização, na articulação do partido, de ações voltadas pra contribuir no enfrentamento, né? Afinal de contas, quem já foi, esteve naquela cadeira de prefeito por três ocasiões, com certeza, tem uma contribuição muito grande pra estar dando nesse momento que a gente tá passando agora de adversidade. É isso aí, Josa. Obrigado, Filipe. Um grande abraço. O Filipe, não sei se você sabe, Josa, eu fui deputado estadual com o Filipe e fui deputado federal com o Filipe. Não é fraco, não. Ó, mandar um abraço aqui também pra Isabel Duarte, que é lá de Cândido Salles, na Bahia, a Dejanira Mairia, também, a Indiadeira, a Dejanira, a De Gomes, a De Gomes é lá de, é lá da Penha, certo? Tá aqui um monte de gente aqui participando, né? O Sirley Rodrigues, Carlos Aratini, até quando vamos ter que esperar Rodrigo Maia abrir os 30 pedidos de impeachment? Ó, Sirley, deixa eu dizer pra você aqui, pra nós conseguir fazer esse impeachment avançar, nós temos que fazer duas coisas. Primeira coisa, pressão popular. Nós precisamos fazer muita pressão pra tirar o Bolsonaro. Porque tem muita gente que ainda acha que esse Bolsonaro pode fazer alguma coisa. Quando o que nós estamos vendo? O país cada vez mais se afundando. Desde que ele entrou, o país cresceu o ano passado 1%, o PIBinho, 1%, e agora ele deixou esse combate ao coronavírus completamente desorganizado no Brasil. Então, como é que nós vamos sair dessa crise, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos pôr uma alternativa. Nós não queremos o general Mourão. O general Mourão é o vice. Nós não queremos ele. Nós queremos que tenha novas eleições, certo? Então, é tirar o Bolsonaro e convocar novas eleições. Então, nós temos que ter essa luta dupla. Tirar um, mas botar outro que o povo escolheu. E não o general Mourão, que não é flor que se cheire, né? Então, tá aqui, quem mais tá por aqui? A Célia Silva, o Lucas Santos. O Lucas Santos é Bolsonaro, né? Deixa ele aqui. Ele ajuda a gente aí, mais gente assiste a gente. Tá bom? Josa, o Jair Teixeira de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Tá, jóia. Josa, me conta aí como é que tá a Diadema. O povo tá fazendo quarentena, não tá? Tá todo mundo na frente da Caixa Econômica. Como é que tá a situação aí? Meu irmão, o Diadema não está muito diferente de outras cidades, né? Um contexto, evidentemente, que é um pouco diferente, porque nós temos temos uma particularidade aqui, né, Zaratini? Diadema é a cidade com a maior densidade demográfica do Estado de São Paulo, segunda maior densidade demográfica do país, estamos falando aí de 16 mil habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é uma quantidade de pessoas muito grande morando em espaços reduzidos, é uma concentração, principalmente nas periferias de muitas pessoas, e a gente percebe que existe um sentimento de uma parcela da população de tentar manter a quarentena, de tentar manter o isolamento social, temos, infelizmente, tido poucas ações propositivas por parte do prefeito, o prefeito tá muito com o discurso de buscar ajuda do Estado, de buscar ajuda da União, que tem responsabilidades, evidentemente, mas tem feito pouco do ponto de vista da própria iniciativa, né, nós temos, tivemos até a semana passada uma crise muito grande no sistema de saúde, por falta de EPIs, para os profissionais que estão na linha de frente, fazendo atendimento da nossa população, tivemos muito poucos investimentos até agora, por parte do prefeito com recursos do Tesouro, não temos ampliação dos leitos de UTI, que é algo que nos preocupa, porque se essa curva se mantiver na ascendência, é óbvio que Diadema não tá num contexto de isolamento do resto do Estado, com uma densidade dessa, localização que a gente tem, tendo aqui do lado de São Paulo, a pressão vai acabar desaguando aqui no nosso município, né, então, como você falou, as caixas econômicas uma verdadeira loucura, a gente tem, inclusive, insistido aqui com o prefeito para que tome algumas medidas, uma delas seria a abertura dos CRAs aqui em regime de atendimento, porque uma parcela grande das pessoas que estão indo para frente da Caixa Econômica estão indo procurar informação, Zaratini, muita gente atrás de informação, então, muitas pessoas que estão ali que não tinha nem necessidade de estar ali, mas, a falta de informação, infelizmente, acaba contribuindo para o deslocamento e, evidentemente, para criar toda uma situação que a gente não gostaria de ver, que é esse monte de pessoas na frente da Caixa Econômica, então, a gente tem pedido para que a prefeitura faça em regime de emergência a reabertura dos CRAs. Estamos também aqui, fizemos uma luta muito grande para que fosse liberado, cesta básica para todos os alunos da rede municipal, uma luta nossa da pancada do PT junto com outros vereadores. Após 30 dias é que o prefeito veio atender essa reivindicação, então, apenas na quinta-feira da semana passada iniciou a distribuição de cestas básicas, que é uma outra maneira, de você contribuir com as famílias para poder garantir a quarentena. Temos também feito muitas cobranças para que alguns setores mais vulneráveis possam ter algum atendimento, um exemplo são os catadores aqui do nosso município, que não têm tido nenhum tipo de assistência, os moradores em situação de rua também têm passado por muitas dificuldades. a gente tem percebido poucas ações com iniciativa do prefeito e da prefeitura. Isso nos preocupa. É um momento de juntar força, é um momento de união, não é um momento de fazer enfrentamento nem queda de braço. Agora, também não é um momento de se omitir, né, Zaraty? Não é um momento de fazer de conta que não está acontecendo nada. Não é um momento de falar, olha, nós não podemos cobrar porque o prefeito tem que ter calma para trabalhar. não, o prefeito tem que trabalhar e tem que trabalhar dobrado, triplicado. Esse é um momento que faz com que você tenha que ter uma dedicação maior. Então, isso são alguns temas que têm nos preocupado. Os trabalhos aqui na Câmara Municipal estão paralisados, estão suspensos. Apenas projetos... Não está tendo plenária virtual, não? Não está tendo plenária virtual. Puta, velho. Nós nos... Eu, particularmente, fiz uma cobrança muito dura nesses grupos que nós temos, de WhatsApp, porque nós poderíamos já estar fazendo isso já. Inclusive, é uma maneira de você estabelecer mecanismos de fiscalização sobre os atos e as ações da prefeitura, do prefeito. Acabei de receber uma notícia agora e vou até aproveitar para dar em primeira mão para você, que já me trouxe uma preocupação muito grande acabando essa live e vou estar ligando para o Sindicato dos Servidores Públicos. Já está tramitando aqui, nos bastidores da Câmara Municipal, um projeto de lei que me parece que já estão com a intenção aí sim, de quebrar o recesso, chamar o retorno da sessão em regime emergencial para mudar as alíquotas do sistema de previdência do servidor público municipal. Aqui o sistema, aí pode, aí todo mundo se mexe com rapidez, né? E um outro projeto, Zaratini, que eu precisava falar sobre isso, um absurdo, há 30 dias atrás quando nós iniciamos todo esse problema, um pouco menos da pandemia, foi mandado um projeto de lei aqui para a Câmara que também foi quebrado esse recesso, essa suspensão, na realidade recesso não, suspensão dos trabalhos, dando uma anistia para uma rede privada de hospital, de hospitais aqui da cidade, de 21 milhões, ou seja, diante de uma situação como essa, deram 21 milhões de isenção para uma rede privada de saúde do município de Diadema. Poderia pegar essa dívida, inclusive, e criar contrapartidas, né, dessa rede privada para atender a população, para ampliar o número de leitos da nossa UTI, né, de UTI para a nossa cidade, ou seja, teria mil e uma possibilidades de se utilizar desse recurso e fazer alguma coisa em prol da população, mas preferiram simplesmente da isenção, da anistia, então vamos ver se vai votar quinta-feira a sessão, agora se for para votar para votar um projeto que vai tirar direito dos trabalhadores e vai mexer na previdência dos servidores públicos de Diadema, eu não sei se os trabalhadores vão respeitar a quarentena não, viu, meu irmão, eu acho que vai ter muito barulho e muita pressão aqui na porta da Câmara Municipal de Diadema. Exatamente. Olha, tem muita gente aqui nos ouvindo aqui, está a Fátima Queiroz de Abreulândia no Tocantins, certo? Abreulândia, tem aqui mais, tem uma companheira aqui de Belém, cadê agora? Perdi o nome dela aqui. Ah, o Emiliano, Emiliano Silva, Belém do Pará, certo? PT lá de Belém do Pará, tá? Então, gente, tem bastante gente aqui de outros lugares, muita gente aqui, Luiz Antônio Varandas de Santos, o Vanderlei de Carapicuíba do Ariston, que é um bairro lá muito querido da gente, certo? O Matheus de Galdeu de Arassatuba, a Luzinete Maria do Piauí, tá certo? É gente do Brasil inteiro, viu? Brasil inteiro. Bojosa, eu tô muito preocupado porque a maioria dos prefeitos não tem cuidado da saúde e não tem cuidado de uma coisa importantíssima, que é uma assistência social, certo? Porque toda a prefeitura tem o CRAS, certo? O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. é um órgão que existe uma rede no Brasil inteiro, né? Tudo dentro do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é centralizado no Brasil, né? E tem essa entrada em todos os cantos e que existe justamente pra ver as pessoas que têm problemas que não conseguem resolver. Desde o problema de saúde, problemas, às vezes, de família, problemas de filhos com problemas de os mais diversos, desamparo, pessoas que estão com problema de passando fome. Então, o Sistema de Assistência Social é exatamente pra proteger, ajudar essas pessoas. E ele tinha que estar funcionando a mil por hora, tinha que estar aberto, tinha que estar conversando com as pessoas, evidentemente, com proteção, com todo aquele aparato pros funcionários não se infectarem e também não transmitirem vírus pra outros, mas nós precisamos urgentemente desse sistema funcionando. Por exemplo, uma coisa que eu não me conformo, aqui na região de Cotia e Biúna, aqui na Zona Oeste da Grande São Paulo, é onde se produz a maior parte dos hortifrutigangeiros aqui da Grande São Paulo, certo? São frutas, hortaliças, ovos, estão jogando fora a produção, Josa, porque os restaurantes, que são grandes compradores, não estão comprando, então a produção sai e aquilo é jogado fora. Eu conversei com o Paulo Fiorillo, que é deputado estadual, pra ir conversar com o governo do Estado pra comprar essa produção. Olha, ontem me ligou aqui um chacareiro e falou, Zaratini, nós estamos com 20 toneladas de alimento aqui que nós vamos jogar fora. Então o que a gente está tentando fazer? Que o governo do Estado compre isso e distribua pra população que precisa através dos CRAS, certo? Então a periferia de São Paulo, Diadema, São Bernardo, toda essa região poder receber esses alimentos aí. Então eu não sei se aí o prefeito conseguiu fazer isso, distribuir alguma cesta básica, pelo menos? O que a gente tem acompanhado é que eles estão aguardando de novo, aquela coisa de esperar que o governo do Estado encaminhe pra Diadema cestas básicas. Falta iniciativa, Zaratini, nesses momentos a gente sabe das dificuldades, mas falta iniciativa. Eu vou te dar um exemplo aqui. Diadema foi já um dia nas saudosas gestões do Partido dos Trabalhadores referência na área de cosméticos, inclusive se constituiu um polo de cosméticos aqui. Ainda é muito forte, não é mais um polo, porque falta articulação. O atual prefeito abandonou essa articulação com esses setores aqui, inclusive com os setores empresariais da nossa cidade. Mas a prefeitura poderia ter chamado já esses empresários todos, o prefeito poderia ter se dedicado pessoalmente a essa tarefa, Zaratini, de estar fazendo o que a gente tem visto muitas entidades fazer, muitas associações de bairro fazer, iniciativas de comunidades, de pessoas individualmente, de grupos de pessoas, que é louvável. O brasileiro tem um sentimento muito grande de solidariedade. o brasileiro se comove, principalmente o mais necessitado com a situação do irmão, da irmã, do vizinho, da vizinha. Basta você ter alguém que articule, que agregue esses interesses todos. Nós esperávamos que o prefeito tivesse constituído aqui um núcleo de gabinete para fazer o enfrentamento, não apenas o enfrentamento, mas para poder tomar medidas como algumas das que você acabou de trazer para nós aqui, de acordo com a particularidade da cidade, enxergar um pouco qual que é a particularidade da cidade, quais são os segmentos que compõem a comunidade no nosso município, de sociedade aqui, buscar todos esses segmentos e articular para que se crie uma cadeia onde quem tem mais condição ou quem tem mais facilidade possa ajudar quem tem menos facilidade, quem tem menos condição, quem está mais vulnerável. Não presenciamos e não vimos essas iniciativas aqui. E eu falei do Polo de Cosméticos porque é um dos principais produtores de álcool gel. Ou seja, nós passamos várias semanas sem ter nas nossas unidades básicas de saúde, nas nossas UBS, álcool gel para os profissionais poderem trabalhar. Sendo que a gente tem um Polo de Cosmético aqui que se a Prefeitura, o prefeito tivesse a iniciativa de chamar esses empresários, eu não tenho dúvida, Zaratini, que teria sido organizado uma rede de doação ou mesmo de compra de produto para não deixar esse Polo parado porque foi decretado estado de calamidade. então uma parcela dos recursos que nós aprovamos aqui na Câmara é para investir no enfrentamento da pandemia. Então você pode inclusive criar uma rede aqui para manter o emprego de vários trabalhadores e comprar essa produção num preço muito mais acessível, fazendo o enfrentamento, continuando contribuindo com o estímulo à manutenção dos empregos, mas me parece que existe uma certa acomodação por parte do nosso prefeitão aqui. Não sei se porque ele já está apagando as luzes, é o último ano do segundo mandato dele, ele se reelegeu em cima de muitas promessas, a grande maioria delas que não foi cumprida, existe uma avaliação extremamente negativa em relação ao governo dele, é um governo que vem com muitas dificuldades e a impressão é que ele está jogando a toalha, o rapaz gosta muito de surfar aqui, ele gosta muito de viver numa realidade que me parece não é a realidade da nossa cidade, infelizmente, mas ainda tem tempo para fazer ações como essas que você acabou de propor, para ouvir um pouco o que a gente tem de contribuição e colaboração para poder estar dando, chamar esses prefeitos da cidade, chamar outros segmentos para aceitar, para montar uma força-tarefa, Zaratini, é esse tipo de articulação que um gestor de verdade nesse momento de crise tem que ter, tem que se desprover da questão partidária, política, e juntar esforços e unir em volta do interesse comum que é ajudar a população da cidade, né? Exatamente. Josa, nós já estamos aí com 30 minutos, né? E a gente vai ter, eu vou ter uma sessão agora lá da Câmara, começando agora às duas horas, então, vamos ter que ir para o encerramento aqui. Eu queria dizer aí para todos que estão nos ouvindo, né? que nós estamos trabalhando muito lá em Brasília, principalmente para combater a pandemia. Combater a pandemia significa garantir condições de saúde e olha só, outro dado aqui, outro número para você, Josa, o governo liberou 56,5 bilhões, 56,5 bilhões para ser gasto. Desses 56, só 5,4 bilhões foram para a saúde. Só 5,4 bilhões para a saúde. 10%? É, 10%. 10%? 10% foi para a saúde. Isso nesse momento, imagina só. Depois também o governo liberou 16 bilhões para estados e municípios. sabe quanto foi liberado efetivamente que foi pago? 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão para o Brasil inteiro. Então, nós temos que trabalhar muito porque o governo Bolsonaro é um desastre. É uma praga que assolou o Brasil e que, como toda praga, quer destruir a lavoura, quer destruir o país. Então, ele briga com todo mundo do governo dele, ele briga para fora, briga para dentro. É um governo de malucos, além de fascista maluco. E nós não podemos deixar esse governo continuar. Então, nós estamos trabalhando primeiro para tentar resolver o problema do povo, que é o problema principal. Mas também nós temos que tirar esse cara de lá, porque ele não ajuda o país. Então, eu queria aqui que você fizesse aí as suas falas finais, agradecer aqui a participação de tanta gente aqui que está conosco hoje e dizer que nós temos que correr porque temos que trabalhar. Agora, eu quero ver se como alguma coisinha aqui antes de entrar na sessão. Já vi. Primeiro, agradecer você pelo convite de poder participar dessa live. A gente está estabelecendo essa relação num momento de muita dificuldade. Falar aqui da alegria da gente ter essa relação além da nossa militância, mas também de parceria. O seu mandato, o Zaratini, é um mandato que é parceiro do meu mandato aqui na cidade de Adema. Inclusive, nós trabalhamos aí desde o ano passado e através do seu mandato não sabemos como vai ficar depois dessa situação toda, a questão das emendas parlamentares, mas através do seu mandato conseguimos duas emendas aqui para a cidade de Adema no valor de 500 mil reais para a região do Jardim das Nações, uma para a reforma de um parque que tem lá na Rua Venezuela e outra para a reforma de um centro público também no Jardim das Nações, que é um bairro na região periférica aqui de Adema. Falar também da rede de solidariedade muito rapidamente que nós estamos articulando através do nosso mandato. Hoje, nós estamos atendendo algo em torno de 14 comunidades na nossa cidade com vários tipos de doação, desde alimento até roupa, passando por produto de higiene, de limpeza, alimentação, álcool gel, água sanitária, ou seja, todo tipo de doação que nós estamos recebendo através do projeto Remando com a Maré, que é o projeto que está articulando essa rede de solidariedade, a gente tem repassado para essas comunidades parceiras e elas têm feito a entrega, a distribuição para aquelas famílias que eles identificam e que eles, melhor do que ninguém, que estão lá na ponta, sabem da real necessidade de quem está precisando mais nesse momento. sábado, nós vamos fazer, aproveitar esse momento aqui também, já em primeira mão, fazer um convite, especialmente para você que mora aqui em Diadema, das nove ao meio-dia, sábado, lá na sede do Remando com a Maré, na Avenida Dom João VI, nós estaremos montando um ponto de coleta de alimentos, de produto de higiene, de produto de limpeza, para estar ajudando mais famílias, então, quem puder organizar arrecadação e levar até o projeto Remando com a Maré, sábado, a gente vai estar, evidentemente, cercado de todos os cuidados, que foram ditos aqui no começo, coloca a mascarazinha, faz a higienização, toma todo o cuidado, não precisa vir duas, três pessoas da família, vem apenas uma, traz o produto, a gente vai estar fazendo o recolhimento e vai fazendo a destinação, e quem quiser fazer a doação, entrar em contato através da nossa rede, entra pelo face do Remando com a Maré, ou então, no Instagram, projeto underline Remando com a Maré. Zaratini, obrigado pela parceria, pela amizade, e tamo junto, contigo, meu irmão, apoiando o seu mandato, sua luta, e fazendo muita fé, pedindo muito para os nossos guias, mentores, para os nossos espíritos de luz, que tragam muita força, muita energia, para que todos nós possamos superar esse momento de dificuldade, e a fé é sim um desses caminhos para a gente poder enfrentar tudo que nós estamos passando. Obrigado, meu irmão. Beleza, fechou, né, todo mundo, tudo que nós estamos passando, que é uma焦н zeinha daddy, até golpes de luz, eu vou te nourr Incorporado, porque nós estamos atingir asprezçutor conhecimento, os xixosfol Bathúja, que é muito ben admitido, eu entrei a carta grana,